Esse é o canal da Karine Ribeiro Você quer ir face-to-face, face-to-face Fight, você vai lutar contra a storm, fight a storm Smile, hoje a rain é cão, rain é cão Tchau, eu quero ver você tentar Você vai encontrar um caminho Para chegar a estrela You know that life is gone, life is gone Fight, I win a face-to-face, face-to-face Don't cry, I wanna see you strong, see you strong And smile, the rain is gone Try, I wanna see you try You're gonna find a way To reach the stars To reach the stars But you do the best and you stay true You're gonna find a way You're gonna find a way To reach the stars You're the best and you can do You're gonna find a way To reach the stars You're the best that you can do You're gonna find a way You're gonna find a way To reach the stars Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 Esse é o canal da Karine Ribeiro